Se acaso algum dia você Pode telefonar Tanto tempo passou e nem sei O que sou sem você Estou perdido, vagando e rodando No mesmo lugar Mande alguém me falar de você Me dizer como vai Se ainda procura encontrar O teu sonho maior Se lembrar que eu jurei só te amar Mande um beijo pra mim E então poderei te esperar Até o fim Metade da minha vida Me resta pra te adorar Metade já foi perdida Vou te esperar Vou te esperar Mande alguém me falar de você Me dizer como vai Se ainda procura encontrar O teu sonho maior Se lembrar que eu jurei só te amar Mande um beijo pra mim E então poderei te esperar Até o fim Até o fim Metade da minha vida Me resta pra te adorar Me resta pra te adorar Metade já foi perdida Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Metade da minha vida Me resta pra te adorar Me resta pra te adorar Me resta pra te adorar